Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que música de DJ Ives faz sucesso na Bélgica, vem entender. Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. E lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, DJ Ives faz sucesso na Bélgica com a música Volta a Beber, Volta a Neném e gera comentários. Será que quando o DJ sair da prisão ele vai fazer sucesso? Antes do assunto eu deixo aqui embaixo nos comentários, se sim ou se não. Mas enfim rapaziada, como vocês sabem a música Volta a Beber, Volta a Neném, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores hits da atualidade. E por isso eu bato até palmas aqui para DJ Guga que ele foi um dos únicos que não apagou a música do YouTube. Enfim, e ele estava fazendo a turnê na Bélgica e lá cara ele fez um show em Bruxelas, o show estava super lotado. E a música Volta a Beber, Volta a Neném, praticamente o público sabia todinho a letra da faixa. Enfim, eu vou mostrar esse momento aqui para vocês para posteriormente eu mostrar um vídeo em que eu fiz uma entrevista com o Surya Records e ele deu a sua opinião sobre se ele acha ou não acha que o DJ logo após sair da prisão vai fazer sucesso. Pois é rapaziada, como vocês viram aí a música Volta a Beber, Volta a Neném fazendo sucesso em Bruxelas na Bélgica. Cara, que energia desse público cantando a música do DJ. Eu até imagino se ele tivesse solto aí nas suas redes sociais o tanto que ele ia vibrar com esse momento. Mas enfim, eu fiz uma entrevista recentemente com o Surya Records e ele deu a sua opinião sobre se DJ Ives quando sair da prisão iria voltar ou não ao sucesso. Vejam, e você vê que hoje eu venho acompanhando os comentários, as pessoas abraçaram o DJ Ives de Volta porque eu nunca vi uma parada dessa. Abraçou. E digo mais, até polêmica isso aqui, pode até vazar aí. Quando ele sair, vai estourar. Vai, velho? Vai. Por que você fala isso? Vai porque pelo rumo que tomou as paradas, entendeu? Não só pela ex-mulher dele ter vazado aquele isaúdio lá. Ela ter vazado não, ele vazou, né? O advogado, não sei ao certo quem foi. E aí a galera já ficou com o pé atrás. Fala, pô, ela também era meio doida, não merecia apanhar nunca. Nenhuma mulher deve apanhar de homem, nenhum. Mas a galera voltou a abraçar ele. É, eu acho, velho, naquela história dos dois ali, eu acho que você, deixando o pessoal, o profissional de lá, acho que os dois, era todos os dois... Era um meio... Tirolipa falou tudo, você até postou, não foi? Eu fui. Tirolipa, velho, faltou Deus, sei lá, velho. É o que os dois, na errada... Era loucura, negão. As pessoas não olhou os dois lá logo quando saiu o negócio, porque as pessoas já... Parece que a mídia tava esperando o cara tirar um pezinho do lugar pra meter o pau no cara, velho. Foi isso mesmo. Porque se tivesse olhado os dois lados, dá pra ver que as duas pessoas não iriam certo. Por exemplo, você tem filho, não? Tenho. Por exemplo, você mora com sua mulher, sua mulher fala que vai jogar o seu filho de um apartamento em baixo, mano. Aí é barril, pai. Pois é, rapaziada. Segundo o Surya Record, diz aí como vocês viram, ele falando que sim, que DJ Ives quando sair da prisão vai continuar fazendo sucesso. E aí, o que é que vocês acham mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu achei muito top a música Volta a Bebê, Volta a Neném fazendo sucesso na Europa, cara. Isso não tem preço. E sem sombra de dúvidas, é o piseiro para o mundo. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Espero vocês no próximo. E não se esqueçam de assistir esse videozinho que tá aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes. Tamo junto. E não se esqueçam de assistir esse videozinho que tá aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes.